Em família, tá aí o Fred, a Giovanna, tá ali de rodinha, hein? Ele tá com aquele equipamento que te mostra os movimentos, né? É um videogame, o bancário, né? Então, olha lá, tá vendo os movimentos? Tá forte! Tá bem, o Fred? Tá forte! Vocês querem comentar o físico do Fred? Tá forte! Mas ele tá com um bumbum grande também! Dá no perde, né? Dá no perde a chance! Impressionante! Isso ajuda a... Na descontração que ele tá aí, é bom! Ah, mas é bacana, né? É bacana com a família, se divertindo, isso é divertido! Esse é o único comentário que eu tenho que fazer sobre essa dança! Beleza, então pode tirar? Graças a Deus, por favor! Tenha bondade! É, agora a gente vai ver a dança do Ugão, né? Ugão, vamos ver o Ugão! Vamos ver a dança! E essa do elefantinho Um circo em festa Na floresta Ele sempre Um bicho mais bonzinho Da bagotou, cara! Nota 10, nota 10! Nota 10! Tchau, tchau! Tchau!